A gente entende que a gente lida com o dinheiro dos nossos clientes. Então, sim, isso é um assunto sensível, um assunto que é sempre urgente. O atendimento 24x7 veio para suprir a necessidade de qualquer perfil de cliente. Então, nós valorizamos o contato humano, as relações, e nós sabemos que isso é importante para o nosso cliente. É humano mesmo, não é robô? Bom, a construção do atendimento do BTG Pacoal foi baseado no que foi a história de construção da marca BTG Pacoal. O banco sempre primou pelo atendimento de muita qualidade, agilidade nas respostas aos clientes. Eu diria que a gente construiu primeiro o time que cuidaria dos clientes para depois começar o processo de atendimento, que é hoje um dos nossos pilares de diferenciação. Ninguém quer ligar para lugar nenhum. As pessoas, na verdade, isso aí, na verdade, quando você liga, é porque você já teve um problema. Então, a gente não ter uma pessoa 24x7 pronta para resolver o seu problema, isso poderia gerar uma grande frustração. E eu acho que a gente vai esquecendo um pouco de coisas que não são assim tão tecnológicas, mas que, ao mesmo tempo, nunca saem de moda e nunca saem do gosto dos clientes. E eu acho que a qualidade é algo desse tipo. Já recebeu, inclusive, feedbacks de clientes entrando de madrugada, em contato, falando assim, é humano mesmo, não é robô. Então, nós somos um banco de investimento moderno, um banking moderno. Nós também temos toda a assessoria e suporte que o cliente precisar sempre com um humano para falar com ele. Muitas empresas, hoje em dia, esperam que o cliente se adeque a elas. E o BTG teve o objetivo ali de se adequar ao tempo dos clientes. De fato, a gente vem crescendo muito rápido e o atendimento, a qualidade do atendimento, ela segue acompanhando a velocidade de crescimento do nosso negócio. E nós trabalhamos muito com essa questão do planejamento, sempre pensando em quantas novas clientes vamos ter no mês seguinte, no semestre seguinte e no ano seguinte. Então, tendo esse planejamento bem desenhado, a gente sempre estrutura o time já de forma que esteja um pouco superdimensionado para poder absorver essa demanda. Então, é um desafio, todo crescimento exige mais disciplina, mas a gente tem método, a gente tem formas, a gente tem pessoas e aí a gente tem conseguido manter e crescer a qualidade enquanto a gente também tem crescido nosso atendimento e nosso portfólio. O controle de qualidade é feito por três frentes. Então, nós temos a frente de monitoria de performance, que olha ali para os atendimentos prestados. Então, a gente pega ali os gaps das pessoas que atendem os clientes para a gente sempre poder ter melhorias ali, sempre poder melhorar nosso atendimento. Além disso, a gente tem o nosso time de reclamações também dentro de qualidade, que é o time que faz a tratativa do que chega, vamos dizer assim, nos canais de segundo nível. Então, nós temos diversas pesquisas onde nós abordamos os clientes e usamos esses feedbacks para pensar em melhorias para o nosso negócio. E eu acho que esse é o tipo de relacionamento que a gente quer construir com os nossos clientes. um relacionamento de confiança, de pessoa para pessoa. E as pessoas, elas são falíveis, ninguém é infalível. O que a gente não pode é perder a confiança dos clientes.